Croninhos e Croninhas, agora você já pode levar o bonequinho do Cronos pra sua casa, isso mesmo Pra comprar é muito simples, entra aqui embaixo do vídeo no primeiro site e compra lá no site da loja Saraiva Tamo junto e leva o Croninho pra sua casa, compra lá Fala aí Cronos, voltei nesse vídeo pessoal, eu estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Minecraft, galera E é o seguinte, eu tô continuando aquele mapa, mano, que é um mapa super impossível Aqui no Minecraft, galera Então eu tenho um desafio pra vocês, que é um desafio muito simples de vocês conseguirem fazer Que é o seguinte, eu vou contar até 3 e vocês tem que conseguir clicar no gostei no vídeo E se inscrever no meu canal até eu contar 3 e pular aqui no chão, beleza? Então vamos lá, prepara o dedo aí no like e... 1, 2, 3 e... deixa o like e se inscreve Beleza, seguinte pessoal, vamos continuar esse mapa aqui Esse mapa aqui, pra quem não sabe, é um mapa super hiper troll, mano Sério, qualquer coisa que eu faça aqui, não é... sempre dá errado Tudo nesse mapa aqui dá errado, tudo vai dar errado nesse mapa Por exemplo, aqui tem um baú e quando você pega isso aqui, você morre É basicamente isso que acontece, então eu tenho que arrumar algum jeito de passar daqui Pera aí... tem uma cabeça aqui em cima Ó, aqui tá falando, abra o baú Tá, abre o baú, beleza Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui em cima... eita Oxi Ai, droga, olha lá, viu? Era, ai mano, mais uma armadilha Tudo nesse... eu tô preso Droga Ai, não, não Tudo nesse mapa aqui é uma armadilha, velho Ai, meu Deus do céu, sai Sai, vai embora Vai embora Vai, vai embora Ai, vai embora Beleza, eu vou passar Eu vou passar aqui, tá Não, não vai não, não vai não Sai daqui Sai daqui Mora logo o bicho Toma, ok Tá E agora, mano? Oxi Não aconteceu nada Pera aí Deixa eu passar nessa porta aqui E aí? Ah Eita Nossa senhora Ai Não, 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 não Não, não, não Droga Esse mapa aqui é muito difícil, velho É, é, é muito difícil, tá Tudo bem Bom, agora Acho que eu entendi Eu tenho que passar correndo, né Então, ó Consegui Caraca Esse negócio foi doido E agora, mano? O que que eu faço? Eu pulo aqui e venho pra... Não Não dá pra pular aqui Tá E se eu vier pra esse lado aqui Tem como pular aqui? Não tem como pular aqui, galera E agora? Pera Aqui eu não tenho como passar Aqui dentro também Não tem nada Hum Tá Como é que eu faço pra sair Daqui Ah, peraí Ih Ah, amor Eu sou muito bom Tá Nossa Agora parece que tem tipo um labirinto aqui Tudo bem Vamos no verdinho aqui Eita Pera Vai 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 Ah Não é por aqui Tá Será que é no vermelho? Oxi Ah Eu não posso encostar No canto, tá? Eu tenho que vir só no vermelho, galera Aqui é o contrário, mano Tá Ah Como assim? Ai, meu Deus do céu Tá, ó Ah Pera Eu não posso encostar no chão? Tá, então eu vou pular Ah Ah Ficou nervoso, velho Tá, tudo bem Será que eu não posso encostar no chão? Ah Ali é no vermelho E aqui é no verde Que eu tenho que pisar, galera Beleza Eu só tento tomar bastante cuidado Vai devagarzinho Opa 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 Aí Pronto E agora, mano Onde que eu posso pisar? Será que eu tenho que pisar no roxo ou no azul? Hum Deixa eu ver Eu vou pisar no roxo Tch Ah Ah Tch Toda sacanagem comigo, né? Ah Mapa complicado, mano Tá Pula pra cá Agora vai andando aqui no verdinho Beleza Bom No roxo eu não posso pisar Então eu vou pisar no azul Pisa Também não é no azul Mano Onde que eu tenho que pisar, então? Se não é no roxo, se não é no azul Pisa Ah Tô ficando Galera Eu estou ficando um pouco nervoso demais Pera aí Mas vamos lá Vamos controlar aqui Tá Passei pra cá Foi Tá Onde Aqui eu posso Ah Aqui na grama eu posso pisar Ah Pera aí Ah Ah Eu sabia, mano Eu tenho que usar o bug do mapa Do Minecraft, mano Ó Eu tenho que passar aqui no cantinho Só posso pisar na grama Não posso pisar nem no roxo E nem no azul, mano Esse mapa aqui É um mapa muito troll, velho Esse mapa aqui Tem muita pegadinha nele, galera Tudo bem Agora Consegui passar Ok E agora Qual porta Eu tenho que ir, galera? Esquerda, no meio Ou na direita Qual porta vocês acham que eu devo ir? Tá Ah Ah Dá pra abrir todas as portas Ah Ah Não tem nada Mano Opa Ah Não dá pra quebrar Será Não tem Nada Ah Ah Mapa Tá Bom Eu tenho que fazer alguma coisa aqui Só que eu não sei Eu não sei o que eu tenho que fazer Ah Pera aí Dá pra Será que dá pra pular, mano Droga Não dá pra pular aqui Será que dá pra pular Também não dá Opa Mas vai ser aqui Caramba, velho Não é possível Como que eu Passo daqui Tá Aqui não dá pra pular, né Tudo bem Aqui não dá pra pular Ah Consegui Caraca, mano Consegui pular E agora eu venho pra cá Ah Caraca Eu sou muito bom Beleza, galera Vamos lá Agora eu venho pra cá Ah Ah não, mano Tá de sacanagem Ah, mano Voltei tudo aqui Eu esqueci de dar esse powerpoint, galera Que droga, mano Bom Pelo menos Eu já sei Como que eu faço pra chegar lá, né Vem pra cá E vamos Voltar Lá, então Tudo bem, galera É o seguinte Esse chão aqui Ele meio que Oxi Voltei de novo Galera Esse Olha, o chão modificou, mano Ele meio que Ele toda hora Ele quebra Eu vou Eu vou pisar Ah Droga, mano Pera Vou dar barra aqui Pra voltar lá Galera O chão aqui Ele toda hora Meio que se quebra, velho Eu não posso ficar muito Olha lá Eu não posso Pisar mais de um milissegundo Nele que ele quebra Tá Bom Eu tenho que Passar correndo muito rápido Aqui Só pulando, ó Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso Tô nervoso demais Eu vou matar Eu vou matar Mano É impossível É impossível Esse mapa Aqui Por que Por que Que eu não consigo Passar do mapa Agora vai Agora vai Ah Não foi Droga Galera Eu já tentei Mais de um milhão De vezes Passar esse negócio Aqui E não dá Sério Vocês vão ver agora Que não tem como Não tem como Passar esse mapa Aqui É um mapa impossível Porque você tem que ir correndo Se liga, ó Tem que ir correndo Pulando de um em um Olha lá, viu Já não foi Já Se liga, ó Tem que pular aqui Aí eu não posso ficar Mais de um segundo Parado Porque senão O bloco quebra O chão quebra, né, mano E aí já era Se liga, ó Eu errei Nossa senhora Meu Deus do céu Ó Agora vai, ó Olha lá Atravou tudo, ó Peraí Ó, pula aqui 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 E olha A distância que tem Não, sério Não, não, não dá Galera, me perdoe Me perdoe Eu vou ter que fazer isso, mano Não tem como Passar esse mapa aqui Sério Essa parte aqui É totalmente impossível Galera Tentem passar Essa Eu vou tentar No game mod Vocês vão ver Que nem no game mod Olha lá Olha lá Já morri Mano Nem no game mod Dá pra passar esse negócio aqui Porque o mapa é Impossível, velho Isso que é impossível Ó Corri 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 Olha lá Viu? Não dá Não dá Não tem como Não tem como Isso aqui Olha a distância Eu tenho que pular Eu tenho que passar correndo Pulando rápido Não posso nem pensar Porque se eu pensar O chão quebra Eu caio e morro Chegando aqui Eu tenho que dar um pulo De 1, 2, 3, 4 Eu tenho que dar um pulo De 4 blocos Qual que é a chance De eu conseguir dar um pulo De 4 blocos É impossível Galera Pulei Olha lá Já morri de novo Não tem como Eu tenho que passar assim Mano Eu vou passar Falou Tchau 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 Tudo bem Vamos lá Vamos ver aqui Ah não O chão Mano A grama A grama quebra Vocês estão entendendo Que a grama quebra Meu Deus do céu Tem um baú aqui Tem um baú aqui Beleza né Vamos voltar pro normal Vamos fingir que nada aconteceu Vamos fingir que eu fui capaz De passar aquilo ali E agora Isso aqui pode quebrar o que Ah pode quebrar diamante Ah olha só Opa Ó Tem uma cabeça aqui dentro mano Tá Mano como que eu vou passar isso aqui Tá Pera aí ó Corre Passei Opa Que que é isso aqui mano Tá Tem uma água aqui Eu acho que eu não posso pisar aqui Ah não Droga Fiquei preso Não Não É uma areia movediça Eu tô peço pra sempre Não 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 Adeus Mundo cruel Não Galera Eu tô Ok É Eu morri Ok Mais uma vez eu morri né Tudo bem Eita Tem uma passagem secreta aqui embaixo mano Que Pera aí Pera aí Opa Eu tô numa passagem secreta Caraca Tem uma pirâmide aqui embaixo O que que tem aqui mano Tem alguma coisa aqui Ah Não É Não tem nada aqui Eu tô Eu tô preso eu acho Eu acho que eu tô preso Ou será que tem alguma passagem Ah Ah Tem uma Ai meu Deus Tem uma Nossa Preciosidade aqui dentro Tá falando que tem um tesouro aqui dentro galera Ah Tá É Eu sabia né mano Como que eu não pensei que eu fosse morrer Porque tudo nesse mapa é morrer Ai eu voltei aqui de novo Galera É o seguinte mano Esse mapa aqui Ele é completamente impossível de conseguir passar Então é isso aí Esse vídeo já ficando por aqui Se vocês querem que eu continue tentando completar esse mapa impossível Deixa o like Se inscreve no meu canal Até o próximo vídeo Tchau